Já tô pronto, quando quiser. Um, dois, três, vai! O objetivo mudou. Está mais claro do que nunca. Só uma coisa importa. E pra isso, ele tem que sair. Aqui é só o titã. As caetinhas! O baga apareceu no vídeo, hein, Brussinho? É... Desembolsou a grana, né? Chega, bivói, não dá mais. Concordo, meu irmão. Caralho, eu sou pro bivói, né, mano? Tem o tiozinho lá, o... Mas e o Weiser? Eu acho que ele tem que continuar. É, eu assino embaixo. Tá decidido, então, meu irmão. O Weiser é carioca, dinquia do titã e o suporte. Cabo, pompe. Dinastia pesada. É taça, papai. Ha, 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 ha! O que é isso? Que... Ó, KK. Bolado. Esse bigode dele. Nossa, meu amor. Ai, aqui eu vou ficar pelado. Ai, me segura, segura. Achei esse que é dele? O Cury chegou já no Brasil, você vai ou não? Não. Não. 19 de dezembro, o Weisinho. E esse, teus dados, o Weiser chegou, quase. Tá pegando a bala dele lá? Alá, 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 alá. O Weiser trouxe a casa. Vambora. Mano, a impressão meu, meu vídeo pulou na hora do titã. Meu vídeo pulou na hora do titã, mano. 5 de 10? Pô, agora quem diria, hein, mano? Os caras que eram chatos pra cair de torcedor da PEN, o Pixninho, o Mitas, tava lá, né, mano? Tá, mas é... Os caras conseguiam... Na base da chatice. Eles são os representantes. Na base da chatice, tá ligado? Os caras conseguiram... Ou aparece por bem ou por mal. É, tá ligado? Se ainda não aparecer, acabou o time nessa... Os caras conseguiram estar no vídeo na base da chatice, velho. E aí, guys? Dinastia? Notas de 0 a 10. Notas de 0 a 10 no chat agora, imediatamente. Ah, vídeo bom, né? Legal, não? 3, 10, 4, 2, 8, 3, 11, 6, 7... É, teve mais de 6 do que menos. É que apareceu mais os torcedores lá do que os jogadores, né? Qual é a sua nota, Ezinha? 7,5. Esse anúncio é maior que a Laude. Dos anúncios, não ganha, né? Do da Red. Não ganhou. O da Red, pra mim, é o top 1. Ah, o dos Ilhados e Pelados? Ficou legal. O da Liberty ficou bom também. Ó, Red... Liberty... Rest. É que eu não vi de todos, tá ligado? E o da Kabum? O da Kabum eu também não vi. Da Kabum não teve. Fluxo eu não vi também. Não, o Kabum teve, mas a Kabum era parcelado. E...